A equipe do atletismo de Sorriso embarcou para disputar o troféu Brasil Loterias Caixas Interclubes de Atletismo. O evento é considerada a principal competição interclubes da América Latina e está sendo realizado no Rio de Janeiro até sábado. O técnico Marcos Vladimir destacou que a equipe tem trabalhado com muita dedicação para as disputas. Os atletas que participam dessa competição são Daniele Souza Lúcio no arremesso de peso, Ioane Azevedo nos 100 metros com barreira, Letícia Conte no salto em altura, Isabele Cristina de Almeida nos 800 e 1.500 metros e para fechar a galera no revezamento 4 por 100 estão escalados Geraldo Wesley de Almeida Melo, Matheus Pereira de Oliveira, Rayan Soares da Silva, Eduardo Furtado e Marcos Vinícius Júnior. O troféu Brasil Loterias Caixas Interclubes de Atletismo é realizado desde 1945 e completa 77 anos neste ano. E substituiu a taça Adhemar de Barros, realizada pelo governo de São Paulo de 1940 a 1942. Débora Lobo para o Boletim 90 Segundos. Música Música Música